O meu trabalho aqui no sexto round é muito simples. Eu consumo o máximo de informação possível sobre um determinado assunto, converso com pessoas próximas das situações e junto os pontos, utilizando a bagagem que eu tenho de acompanhar profissionalmente o MMA desde 19 anos de idade. Mas ainda assim não tenho bola de cristal, então é até comum que as minhas narrativas se provem às vezes furadas. E uma das minhas maiores queimadas de língua do ano passado foi exatamente falando sobre a Mackenzie Derny, porque ela parecia ser um daqueles típicos casos de pessoas muito talentosas que conseguem vencer às vezes fazendo menos esforço do que as adversárias. E como o sucesso é muito natural, é até comum haver um processo de desinteresse e acomodação ao invés da busca obsessiva pela performance. E os indícios eram claros. Ela tinha muita dificuldade para bater o peso do UFC 224. Por exemplo, ela chegou 3,5 kg acima do limite do peso palha e não era nem uma questão de ser grande demais para a categoria, porque ela estava visivelmente com um percentual de gordura alto. Passava a impressão então que a vida de atleta, a preparação física árdua para o alto rendimento não era prioridade. Tanto que ela foi desligada da equipe MMA Lab, do Ben Henderson e do John Crouch por baixa frequência. Ela mesma já falou publicamente sobre isso, que está nos tatames desde os 3 anos de idade e que às vezes queria viver mais, viajar, ter novas experiências, etc. E claro, não há nada de errado nisso. A menina é jovem, pode fazer o que quiser da vida dela. Não estou aqui para julgar. A análise é só sobre a lutadora. Mackenzie também já havia dito que não morria de amores pelo MMA, não se via na modalidade por muito tempo, que preferia o jiu-jitsu. Então, quando ela engravidou em 2018, pensei, bom, acho que a carreira no UFC vai ficar definitivamente em segundo plano. E não poderia estar mais equivocado. A chegada da filhinha Moa ligou um primeiro senso de urgência na moça notável. E faz sentido, né? Porque agora entra a responsabilidade de servir um ser humano que depende de você. Não dizem por aí que quando se tem filho, as prioridades todas mudam e o que importa de fato se destaca. Acho ainda que rolou um segundo momento que mexeu ainda mais com seu espírito competitivo, que feriu a vaidade, o brilho, o ego da lutadora. Que foi exatamente a derrota para Amanda Ribas, uma menina com perfil muito parecido. Também é filha de ex-lutador, tem a exata mesma idade e a dominou completamente, tanto do ponto de vista físico quanto técnico. Entendam, ninguém é bicampeã mundial de jiu-jitsu na faixa preta e campeã do ADCC, não sendo bizarramente competitiva. Posso até estar enganado novamente, mas me parece que esses dois eventos fundaram uma nova profissional. Vamos às evidências. 1. Mackenzie fez 3 lutas em menos de 7 meses. Essa é a maior frequência de toda a sua carreira no MMA. Detalhe, o nível de competição nessa sequência, tirando Amanda Ribas, foi o maior que a Mackenzie já enfrentou até hoje. 2. O boxe, naturalmente o seu ponto mais fraco, progrediu bastante, porque nesse tempo ela se internou na academia com o Jason Parillo. Para quem não conhece, é o homem por trás de parte dos sucessos de BJ Penn, Michael Bispe e até da Chris Borg. 3. O esforço é evidente, porque a forma física não mente. Mackenzie está sarada com um shape de atleta de alto rendimento. Tanto que no último sábado, no UFC 256, ela teve a sua vitória mais expressiva contra a duríssima Virna Jandiroba, que é ex-campeã do Invicta e tem quase o dobro de experiência no MMA em relação tanto a tempo quanto a lutas. E venceu uma luta daquelas, muito apertada, com o nariz quebrado, atacando por 15 minutos sem parar. Aliás, o empate ficaria justíssimo. O ponto aqui é que a Mackenzie do passado, com certeza, teria ficado pelo caminho contra a Virna. Mas a Mackenzie do presente se aproxima muito mais do que sempre se esperou dela, o pacote completo. Porque é inquestionavelmente o melhor chão da categoria, sempre teve mão pesada, é dura, corajosa, não tem medo de apanhar, é bonita. Entre parênteses, sempre lembrando que o público do UFC é composto até por 85% de homens de 18 a 35 anos. E melhorando tecnicamente as mãos, seguindo focada na preparação física e adicionando algumas boas quedas, ela vai ficar muito, mas muito enjoada. Porque ela está progredindo a cada rodada, já é a 11ª do ranking e ainda tem 27 anos. Em suma, é impressionante como certos eventos chaves podem mudar completamente a vida de uma pessoa. E profissionalmente, Mackenzie Derne, pelo visto, mudou bastante. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre a atuação da Mackenzie contra a Virna Jandiroba? Porque teve gente que marcou empate, teve gente que marcou a vitória da Virna Jandiroba. Foi uma luta muito apertada, de altíssimo nível das duas. Mas eu quero saber nos comentários aqui de baixo, se vocês acham que a Mackenzie um dia pode ser campeã do UFC. Então, metam bronca aqui embaixo. Quem quiser virar membro do 6º round em dezembro, estará concorrendo a 7 camisas do canal. Ao bonequinho aqui, do Jonathan Dwight Jones com o cinturão do UFC. E também ao quadro da família Gracie, que estava no meu antigo estúdio, né? E os membros pediram, vou sortear para vocês. E também a luva do Brave, do Brave CF. Seria a luva vermelha do Bellator? Acontece que o vencedor da luva vermelha do Bellator em novembro acabou aparecendo. Ele apareceu há tempo, a gente não viu por um problema aqui da plataforma. Então, vou mandar a luva vermelha para ele, mas estou botando outra aqui no lugar. Além da minha aula sobre comunicação no final de dezembro, a participação nos quadros aqui do canal. Enfim, tem muitas vantagens para descobrir tudo. É só clicar no botão Seja Membro azul aqui embaixo. Fechado? Ontem à noite falei sobre Yoel Romero, soldado de Deus, contratado pelo Bellator. E vai competir na categoria até 93kg. Está se formando, inclusive, um GP galáctico. Para conferir tudo, é só clicar no link aqui do lado. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.